O universo se desenvolveu de uma forma tão inteligente que é um espetáculo, porque ali, há 13,8 bilhões de anos atrás, quando houve uma grande explosão, que é conhecida como Big Bang, você vai ter ali o nascimento dos primeiros elementos químicos da tabela periódica, os mais leves, como hidrogênio, como hélio, eles nasceram ali trações de segundos depois da explosão. E os elementos mais pesados foram talhados no interior das estrelas. Quando essa massa descomunal se expandiu, depois ela começa a se concentrar e aí as temperaturas começam a ficar muito altas em função da fusão nuclear e essas estrelas começam a soltar magmas pelo espaço em temperaturas altíssimas e aquilo ali era uma fornalha onde os elementos químicos da tabela periódica, que fazem o nosso corpo e fazem o universo todo, eles foram sendo configurados. Então, veja que existe um projeto muito inteligente aí nessa história. E aí esses átomos vão começando a se juntar uns com os outros para criar, para expandir a sua inteligência, que foi exatamente onde vão nascer as moléculas. Você tem o H2O, que é a água, o próprio oxigênio, que vai surgir muito tempo depois, que são duas moléculas do mesmo gás, que é o O2, o oxigênio. São duas moléculas de oxigênio juntas. O hidrogênio e o oxigênio são gases, mas quando eles se juntam, dá uma coisa líquida. Vê que coisa mais louca. Dois gases se juntam e dão líquido, porque oxigênio e hidrogênio são gases. Às vezes, quando se juntam, transformam em algo que é líquido. Então, você vai vendo que há uma configuração inteligente nos próprios átomos que eles começam a cooperar uns com os outros, e aí eles começam a aumentar a complexidade. E as moléculas, é exatamente isso que há 4,5 bilhões de anos atrás, uma molécula chamada aminoácido, ela adquire a inteligência de se reproduzir. E aí, onde começa a origem, a origem da vida começa com os aminoácidos, depois vai dar origem aos seres unicelulares, aos micróbios, que habitaram a Terra durante 2,5 bilhões de anos. E os micróbios, que são feitos de átomos e moléculas, eles vão adquirindo inteligência e vão se reunindo e criando comunidades, e criaram a gente, os micróbios. Nós somos uma criação dos micróbios, por trás de uma inteligência que rege isso aí. Nós somos uma comunidade de micróbios, 90% das nossas células são micróbios. É bom que você tenha clareza sobre isso. 90%. Em termos de genes, é muito mais, 99,5%, entre 99 e 99,5% dos nossos genes são dos micróbios. Então, na verdade, os micróbios, foram eles que organizaram, digamos, os seres vivos e fizeram do nosso corpo a casa, a casa deles. Então, nós somos a casa dos micróbios. Então, por isso que a gente precisa tratar bem os micróbios. Se a gente trata bem os micróbios do nosso corpo, nós garantimos a nossa saúde. Se você começa a comer fibra, comer alimento da melhor qualidade possível, você vai tratar bem seus micróbios e eles não vão deixar ninguém lhe atacar. Eles matam tudo que é bactéria ruim, tudo que é vírus ruim, porque os micróbios são os guardiões do nosso corpo. Então, veja que há uma inteligência espetacular por trás disso aí. E aí a grande questão, onde entra a física quântica nisso aí, é porque tudo é energia, tudo é vibração, tudo tem uma frequência e tudo carrega uma informação específica. Então, cada um de nós somos uma composição de micróbios, de células. Nós somos uma comunidade de seres inteligentes. Nossas células também são seres inteligentíssimos. E nós somos exatamente essa comunidade. Nós somos uma comunidade cooperativa e com inteligência descomunal. e toda ela está conectada aos princípios que regem o universo. E os princípios que regem o universo têm a ver com um fenômeno que nós estudamos na física clássica chamado de ressonância. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês entenderem, porque se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender o que é a lei da atração. Pelo menos um aspecto da lei da atração vocês vão entender, porque a lei da atração é uma lei que rege o universo também. É o que nos conecta às experiências que a gente vive no dia a dia. Então, preste atenção a uma coisa aqui. Essa corda, essa corda aqui mais grossa é a Mi. E a corda é Mi. Então, está vendo que ela está vibrando. É Mi. E essa corda de baixo, a quinta corda, é o Lá. É o Lá. Mas, se eu trago o meu dedo, se eu trago o meu dedo aqui para o quinto traste, essa divisão a gente chama de traste. Quando eu boto o meu dedo no quinto traste da corda Mi, ela se transforma num Lá. Agora, veja bem que coisa interessante. Veja se você consegue ver. Deixa eu ver se eu posiciono o violão aqui de uma forma que você consiga ver. Veja, a corda de baixo é Lá. Mas, a de cima se transformou em Lá também, porque eu pressionei meu dedo no quinto traste. E o que vai acontecer aqui é que quando eu tocar na sexta, que agora é um Lá, o Lá de baixo vai ouvir e vai se manifestar, vai entrar, vai começar a vibrar sozinho, sem eu tocar na quinta corda. Eu vou tocar na sexta, mas a quinta vai vibrar sozinha. Está dando para perceber que está vibrando, gente? Deixa eu aproximar aqui. Eu estou tocando numa, mas a quinta está vibrando sozinha. Não estou tocando na quinta. Veja que a quinta corda está vibrando sozinha. Ela está em ressonância. Eu toco numa, a outra ouve e diz, está falando comigo. E aí, ela se levanta. A ressonância tem a ver exatamente que tudo na natureza tem uma melodia própria. Tudo na natureza tem uma frequência própria, única. Então, é dessa maneira que nós nos transformamos em antenas emissoras de sinais. Porque aí os estudos foram mostrando que o nosso corpo tem uma configuração toda eletromagnética também. A comunicação entre as nossas células nervosas é uma comunicação disparo de cargas elétricas. E depois, é uma comunicação eletroquímica. Então, os neurônios, as células nervosas, quando eu estou falando aqui, os neurônios de vocês estão criando redes de informação. Estão fazendo download dos arquivos. Então, vocês, quanto mais atentos vocês estiverem para o que eu estou falando aqui, vocês vão fazer download e vocês vão criar um banco de dados. E esse banco de dados são sequências de células nervosas que disparam juntas e criam um arquivo com a informação que eu estou trazendo aqui. Então, a pessoa pode perguntar e foi o professor Wallace falou. Aí você diz, ah, falou isso, isso, isso. E você baixou, você fez download. E isso se dá a partir de correntes elétricas que ligam os neurônios. Eles não se tocam, eles ficam muito juntinhos. Aqui é chamado de sinapse, mas eles não se tocam fisicamente, mas eles liberam a comunicação através de cargas elétricas. E, ao mesmo tempo, eles liberam naqueles terminais a química associada à emoção com que você configurou a experiência. Então, por isso que nós somos seres emocionais. E essas emoções, que são moléculas, no caso do cérebro, são neurotransmissores, que são soltados ali, bolsinhas com aquela informação química, elas geram outro tipo de memória, que é a memória química. E essa memória química é produzida no cérebro, mas a maior parte da memória nossa está no corpo. Olha só. Não é no cérebro. 98% da nossa memória está no corpo. Por isso que nós guardamos as experiências a partir do contexto emocional. Por isso que as lembranças que nós temos da nossa vida são disparos de memórias emocionais que estão impregnadas no nosso corpo. E quanto mais intensa for a sua experiência, mais forte será essa memória. E aí o seu corpo termina se educando e você termina se viciando em memórias. Então, normalmente, a história que nós estamos contando é uma história das memórias emocionais que nós vivemos. E aí o interessante nisso é que o cérebro cria um campo elétrico em função dessas cargas que disparam. Só que quando a gente estuda física básica, nós aprendemos que cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. Então, o ato de pensar está associado a um campo elétrico, ou seja, a linguagem do cérebro é a eletricidade, e o significado que nós atribuímos à experiência que a gente vive tem um significado magnético. O sentimento se comunica através do magnetismo. Então, termina que nós somos... Toda vez que nós estamos pensando e sentindo algo, nós estamos exatamente emanando um campo eletromagnético. E é exatamente esse campo eletromagnético que nós emitimos o sinal, ou seja, uma onda eletromagnética que, assim como o violão, vai definir a nossa música. Então, a nossa música depende do nosso campo eletromagnético. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.